Olha, eu posso usar o seu menino? Ah, claro, claro, o que? A primeira porta é direita. O que é? Pode ir, fique à vontade. Oi, tem cuidado do meu bebê, hein? O que é que tá descrefiado? É um inverno. Não acredito. Ninguém vai te salvar e fazer minha despedida de solteira. Pode ir, gente, não vai embora se não se vai estagar comigo. Está com uma mulher, hein? Está com uma mulher. Tchau. O que vai aqui, gente? Eu ouvi porque não pude chegar a tempo e não avisei. Bom, não deveria se perguntar porque depois de um certo tempo nós achamos que alguma coisa tinha acontecido.